Olá pessoas, tudo bem com vocês? Começando mais um vlog nesse canal Gente, um vlog super especial, né? Afinal de contas, hoje é dia 14 de outubro Meu aniversário, né? Estou fazendo aí 30 anos, sim, né gente? Como o tempo passa, fala sério Mas vou fazer uma comemoraçãozinha aqui em casa, né? Chamei os familiares que moram aqui em Curitiba E é isso, né? Vou dar uma arrumada aqui em casa e bora lá Gente, quem aí se lembra da Tor do Balão? De número do último vlog aí Pois é, comprei pela internet nas livrarias Curitiba porque era o único que o prazo de entrega era menor, né? Os outros, eles passavam aí do meu aniversário, né? Então não dava E eu peguei vermelho, né? Porque era o único que tinha o 3 e o 0 da mesma cor e do mesmo tamanho Então vamos lá encher Então temos aqui o número 3 E ele vem com o canudinho pra você encher, né? E você encher ele aqui, ó Tá vendo? Vamos ver se vai dar certo, né? Nunca enchei um balão assim Mas vamos ver Dá uma apertadinha aqui Aqui, né? Aqui ele tem uma colinha aqui Pega, né? Ó E... Tcharam! Temos o número 3 Agora o 0 O canudinho E vamos lá E aí E aí E aí Tcharam! Número zero! Deixa eu ver. Bom, gente. Então, olha só. Já me arrumei. Fiz uma makezinha aqui. E aí? O que vocês acharam? Gostei dessa make. Um pouco mais escura do que eu costumo usar. E vou mostrar o look pra vocês. Bom, então aqui temos o look, gente. Eu estou com o body da Yukon. Esse body é maravilhoso. Eu acho ele lindo. E as costas dele é maravilhosa. Olha, ó. É toda aberta, né? Mas, ó. Ele é muito, muito lindo. Eu amo. E estou com essa calça pantalona. Nesse tom de azul Tiffany, né? Ela é da Espaço Flor. Olha só que perfeita que ela é. Muito linda, né? Então, este é o lookinho de aniversário. E aí? O que vocês acharam? E aí? O que vocês acharam? Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitas felicidades Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva Cíntia! Viva Cíntia! Olha o pedido! Vai lá! Vai faca! Vai lá Cíntia Faz o pedido Tem que fazer assim Pra não aparecer duas Cíntias Senão fica com a Cíntia Viva! Bom, gente Como vocês podem ver Já é outro dia Mas foi muito bom Fazer muito tempo Que eu não via Meus primos Minha madrinha A gente pôde conversar Botar o papo em dia Então foi Muito bom Minha irmã também veio aqui Com meu sobrinho Só que ele não tá acostumado Assim com tanta gente Ele é Filho aí da pandemia Então ele não tá acostumado Com muita gente Ele ficou meio que chorandinho Mas ele tá muito fofo Muito lindo mesmo E agora eu vim aqui Mostrar pra vocês Os meus Presentes de aniversário Tá bom? Então Vamos começar com Este daqui Que eu ganhei do Meu namorado Da Cacau Show Um Ele me deu Essa caixa Aqui de chocolate Gente Olha o tamanho disso Deixa eu ver Onde abre aqui Ó Então ela é Assim E vem vários Vários tipos de bombom aqui dentro ó Acho que aqui Mostra um pouquinho Deles E tem de Vários E vários Sabores Delícia né Ó E esse é só um dos Presentes que ele me deu Porque ele me deixou Escolher outro Presente Não Alguma coisa que eu quero Só que a gente ainda não Saiu Pra mim escolher Mas É isso Do meu primo Também lá da Cacau Show Eu ganhei Essa caneca aqui ó Cheia de bombons Dentro ó Tem bastante E Essa canequinha aqui ó Bem bonitinha né Uma gracinha Porque parece que tem tipo Chocolate escorrendo né Bem fofinho Ou seja Tem chocolate aí até pro Meu aniversário do ano que vem né Só que não Isso aí deve durar o que? Tipo Pro mês né Como uma boa Chocolatra que sou E daí da minha madrinha Com as minhas primas Eu ganhei Uma blusinha da Hyukon Olha só que bonitinho gente Né ó Ela é assim Ela é Corpedezinha né Tem aqui as manguinhas Estilo princesa né E ela tem esse Essas faixas aqui Que você consegue Amarrar aqui na barriga né Que tá super Em alta né Então ó Bem minha cara mesmo né Eu amei Bem fofinho E do meu primo E da noiva dele Eu ganhei Esse aqui Da The Beauty Box Um hidratante Da Eudora Olha só Que linda na embalagem Hidratante desdurante corporal Eu nunca Experimentei um Hidratante da Eudora Nas maquiagens sim né Mas Hidratante não Então vamos testar aí Ver se é bom Deixa eu sentir o cheirinho Hum Gostosinho Ó Então é este daqui Da minha mãe Eu ganhei Essa carteira Aqui ó Ela é assim Porque A que eu tinha Ela já tava Bem velhinha né Eu amava ela Mas ela já tava ó Precisada mesmo Tava bem velhinha Tava bem destruidinha né E ela era grande Daí eu queria uma menorzinha Pra daí Porque daí cabe em qualquer bolsa né Então ganhei Essa carteira E Essa blusinha Aqui ó Bem bonitinha Na tomara que caia De Lastex Aqui né Que é lá da Loja da minha prima Lá do Interior de São Paulo Que minha mãe tava lá Então Esses foram os presentinhos Da minha mãe Bom gente Então é isso Tá Vou finalizar este vlog Por aqui Espero que vocês tenham gostado né Compartilharem um pouquinho Do dia do meu aniversário Com vocês E é isso Tá bom? Não esqueçam de deixar o seu like Compartilhar ele com a sua família Com seus amigos Não se esqueçam também De se inscrever aqui no canal Pra sempre ficar ligadinho Quando eu postar vídeo novo por aqui E também Não deixe de me seguir Lá no Instagram Que é Tá bom? Então beijão E até a próxima Tchau tchau